A Exemplo de Outras Cidades vai ser realizado nesta quinta-feira o Dia Livre de Impostos em Teófilo, Antônio. Olha que legal! A iniciativa será feita no município do Vale do Mucuri pela CDL Câmara de Dirigentes Logistas. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com dois representantes da instituição e contam pra gente aqui. É coisa boa, né, Fantoni? Tecometes imagina um dia sem impostos, um dia livre de impostos. Mas o que isso significa e como ele será implementado em Teoflotone? Eu vou conversar com o Diego. Diego, como diretor da CDL Jovem, o que isso vai trazer de benefício para o consumidor, para o mercado? Primeiramente, bom dia. Então, o consumidor vai poder aproveitar diversos produtos em diversas lojas sem impostos. Os lojistas vão ofertar esses produtos com o valor totalmente isento dos impostos, como forma de protesto, de conscientização do consumidor, de quanto pesa essa carga tributária no valor de cada produto. Porque esse é o intuito do DLI, é a conscientização e o protesto para que a gente tenha uma melhor destinação a todos os tributos que a gente paga, que no Brasil é arrecadado. Então, nesse dia, nós teremos várias empresas participantes que estarão ofertando produtos para o cliente poder comprar, adquirir com o valor totalmente isento de impostos. Agora, como que o cliente vai poder, o consumidor vai poder ter acesso, saber quem são as empresas e os produtos? Bem, o site oficial é o dialivredeimpostos.org.br. Nesse site que o consumidor vai conseguir ter acesso às lojas participantes e quais são os produtos disponibilizados por essas lojas. Além, lógico, também, no dia a dia, na rua e na cidade, o consumidor vai conseguir identificar essas lojas que todas vão estar com cartazes, nós vamos estar lá nas lojas amanhã também promovendo esse evento. Então, com certeza, os consumidores vão conseguir identificar quais são essas lojas. E essa carga tributária, como que o lojista, o empresário, o comerciante vai aliviar esse impacto? Porque ele vai diminuir o custo dele. Bem, Fantoni, por isso que a gente considera os lojistas grandes parceiros, por quê? São eles que arcam com essa carga tributária que está tirando o produto, porque, na verdade, ele vai pagar lá para o governo, lá na frente. Então, às vezes, ele consegue uma parceria com o seu fornecedor, às vezes, ele tem um produto lá que ele consegue fornecer, tomando um prejuízo, mas o importante é que o lojista tem a consciência que é válido esse investimento para conscientizar a população. Então, ele acaba absorvendo essa carga tributária, mas isso lá na frente ele reverte, o público vem mais para a loja dele, adquire outros produtos, então, ele consegue suprir esse prejuízo que ele toma nos produtos que ele entrega isentos de impostos. Ok, agradecer ao Diego. Perguntar para o Vitor, que é contabilista. Essa questão da carga tributária impacta tanto assim no produto? Impacta demais. A média de impostos que são pagos em cada produto, ela gira em torno de 52%, dependendo do produto. Alguns produtos têm uma margem de 30%, 40%, mas temos produtos como bebidas alcoólicas que chegam à margem de 63% de impostos. Então, impacta muito na composição do preço. Ok, agradecer ao Vitor. E essa questão, Nicomédias, então, vai ter que ser bem trabalhada para que o consumidor, ele tenha noção do que está fazendo, do que está comprando, e a CDL, evidentemente, vai monitorar. E nós vamos acompanhar também. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Pesso, para o Balanço Geral. Acompanha de perto aí, Fantônio, traz novidade para a gente, né? É, o DS, interessante o diretor, que ele está falando, queria comprar um carro nessa iniciativa aí. Não vale para carro não, o DS. O site da iniciativa é o dialivredeimpostos.org.br. É só entrar e clicar que tem as informações. Aproveita aí, ô diretor, dá uma olhada aí, você vai conseguir o carro. Quanto por cento você falou? Não, carro não, carro não.